Incrível isso. E o trabalho foi muito legal. Foi uma outra novela também, que eu acho que ela é argentina, ela também foi uma adaptação pra cá, já tinha. E a Ju é de uma simpatia, ela tem um carisma muito grande, assim. É, né? A novela fez um sucesso muito grande por conta da personagem dela mesmo, mesmo, mesmo. Não vi mais ela, assim, ainda. É, vi pouco. Vi uma coisa ou outra na Record dela. Encontrei pouco ela também na vida depois. E tinha um elenco muito legal. Uma galera jovem, muito, muito dedicada. E era uma novela bem independente também, sabe? Não tinha essa estrutura toda, né? Quem fez mesmo, né? Fez por esse amor ao texto, ao conto, às coisas. E é uma novela que era infanto-juvenil. É. Isso é muito legal também, sabe? De você ter um público que tá em outra idade, que tá vivendo outras emoções, vivendo outras experiências. É, muito legal. Então, tem o cuidado, tem a magia. Até quando você faz alguma coisa mais grotesca, ela vem pra um outro lugar, né? Então, eu gostei muito. E era meio mágico mesmo. A Floribela tinha a fadinha, coisas aconteciam. E o Adriano, meu amigão também, que eu acho bacana pra caramba, o Roger Gobê, ele era o lado de lá. Era meu primo. Ele era o seu freezer, né? Que era todo, sério, todo não sei o que. Acho que os pais, tinham morrido os pais cedo. Ele era o irmão mais velho. Ele tinha que cuidar da prole toda. Eram, sei lá, sete irmãos. Acho que era essa a história do novela. Ele era um primo do interior, o da Adriano, que era o seu forno. Então, era o seu freezer e o seu forno. E ele era apaixonado por a Floribela. E eu cheguei também, fiquei apaixonado por ela, né? Mas é isso, a história já tava contada. Não conseguiu pegar pra mim. Ficou com o seu freezer mesmo. Ele deu uma aquecidazinha. Mas até hoje, assim, ah, o seu forno. E ele era maneiro, porque ele fazia aventuras. Eu entrei no Rio Guandu por causa desse cara. Quer ver o... É, porque ele foi salvar não sei quem no Rio e tal. Ele era todo aventureiro. Aí ele tirou uma mulher da mão dos ciganos. Ali naqueles lá de Santa Cruz e de Campo... Onde é que é, não é? Seropédia. Seropédia. Foi pra lá. Entrei no Rio. Aí ele veio a cavalo. Tem várias histórias, assim. Foi muito divertido fazer o Guandu. E com essa possibilidade também, né? Com essa liberdade. Ele vivia numa barraca. Nos fundos da casa. Aí da barraca dele era tipo o barril do Chaves. É! Pô, eu quero isso pra minha vida, entendeu? Eu quero teatro na minha vida. Eu não quero vida, entendeu? É isso. É muito bom. É... Você poder ter essa experiência, né? Com essa questão infantil, né? Com... É muito legal. Eu me amar. É muito legal. É muito legal.